Desde 1989, o IBAMA presta permanentemente um serviço de Estado para garantir um direito de natureza constitucional, um meio ambiente equilibrado, para esta e para as próximas gerações. São mais de 30 anos desenvolvendo expertise em fiscalização e licenciamento ambiental, gestão, controle e emergências ambientais, fauna e flora, combate a incêndios florestais e outros serviços. Os dias nunca foram fáceis. No ar, água, terra ou combatendo fogo, de noite ou de dia, chorando e sorrindo, sempre estivemos e estaremos lá cumprindo nossa dura missão constitucional. Agora o nosso desafio é maior que nunca, mas como sempre, unidos, nós vamos vencer. A todos e todas que fazem parte da história da instituição que mais cuida do meio ambiente brasileiro, o nosso respeito e agradecimento. Feliz aniversário, IBAMA. Obrigado por cuidar da gente e do nosso futuro.